Senhoras e senhores, hoje nós temos o King Helios 2 Karma High Charge Dash 1S Esse aqui é o último Bey que falta da gente analisar do Ranum Booster Volume 28 E por mais que ele tenha uma performance esquisita no Bey Station Ele vem com tanta peça boa que dá pra aproveitar pra outros Bays Que vale a pena você tirar ele se você comprar uma caixa desse booster Vamos lá! Olha só então galera, o Sparking Ship do Helios 2 Sombrio aqui nas cores do Belial Com metal em seu corpo e ainda com o Sparking Ship Core dourado Metálico Vocês vão ver que o seu peso aqui de 5.7 gramas é maior do que um chip padrão Que vem pesando 2.9 É como se você tivesse dois chips de uma só vez em seu combo Como ele gira exclusivamente pra esquerda Então ele só vai entrar em bases compatíveis com esse giro de direção Ou então os Amidestras que é o caso do Spring Esse aqui é um dos melhores pra você colocar nos seus combos de giro à esquerda Se você tava querendo fazer aquele Rei de Helios Drift com 3A Pega esse aqui porque aí dessa maneira você não vai precisar comprar aquele kit tão caro lá de Beyblade Burst Sparking Você já pode ir direto atrás desse King Helios que você já vai ter aqui o peso Vai ter o Sparking Ship Core ainda por cima dourado Pra deixar o seu combo bem diferenciado e ainda nas cores do Belial E agora vamos pra sua Blade que é o King Que gira exclusivamente pra esquerda e quando a gente compara com outras Blades de Beyblade Burst Sparking Esse carinha aqui já tá um pouco desatualizado Existe a opção melhor como o Rage Você pode colocar algum Limit Break Tá aqui nas cores do Shadow Red J-Rog de tanto preto e vermelho e branco Ele vem pesando aqui ao todo 6.2 gramas E é uma pena que nesse Ganon Booster não veio a versão Limit Break dele Seria muito mais legal se a gente tivesse um Volcano preto e vermelho Mas isso aqui provavelmente é Dona Takada Tome querendo cortar os custos e tirar mais dinheiro das nossas costas Eles querem que você pegue só o tal do Limit Break lá naquele conjunto caríssimo Eu gostaria que tivesse vindo aqui o Volcano preto viu gente O chassi desse King Helios é um S preto normal Existe uma versão muito mais legal dele em Random Boosters anteriores Que eram com preto e com dourado Então recomendo que você vá atrás dele Pelo menos a gente vê aqui quanto que ele pesa Nós temos aqui 16.6 gramas E ele vai entrar em tudo quanto é B de Sparking Como ele é LR Você pode colocar esse 1S num B que gira pra direita Um que gira pra esquerda O LR aqui desse 1S não tem preconceito Mas bem que ele poderia ter vindo com uma cor diferenciada viu Takara Se você pintasse aqui esse metal de azul De vermelho seria tão legal Pelo menos pra compensar né Nós temos aqui um disco de Forja Karma azul Gente, disco de Forja pintado sempre é bom E ele lembra principalmente o disco de Forja 9 lá do Long Nos lá de Dual Layer Que vinha com 9 azul e agora com todas essas lâminas azuladas aqui É ideal pra você colocar no seu Long O peso desse Karma inclusive quanto é que é? Nós temos aqui pesando 29.1 gramas E ele é perigosíssimo na questão do tipo ataque E com sua distribuição de peso principalmente Pra ponta aqui das lâminas aqui ao redor Deixa ele com uma resistência razoável pro tipo ataque Vale a pena colocar ele no seu combo mais agressivo viu Com vocês galera nós temos uma peça nova Que é o High Charge Com o seu metal vermelho aqui Mola reforçada e um corpo mais alto Quanto é que ele pesa? Nós temos aqui ao todo 16.8 gramas Quando a gente compara com o Charge Metal Que pesa aqui 16.3 Ele pesa aqui meia grama a mais Portanto sendo a nova ponta de Dragon mais pesada Até sair por exemplo Um High Charge Metal Aí é que vai ficar perigoso mesmo Uma coisa muito boa dessa ponta Já que afinal ela tá aqui mais high É que quando você colocar ela junto com um disco de Forja Daí na Mighty Battle ela não vai ficar tão raspando no chão Não vai ficar tão colado no outro Por isso seu combo fica mais alto Você consegue aproveitar a agressividade e o peso dessa ponta E você não fica com seu combo raspando tanto no chão Então de agora em diante se você estiver planejando utilizar um Charge Considere levar esse cara aqui Porque com essa altura seu combo vai raspar menos E aí então com a força dessa mola Também clodir também menos Montemos então este Bey Temos aqui a camada de energia feita da sua Ring E do seu Sparking Chip Depois vem aqui o 1S Que poderia ser pintado Ainda bem que o Karma Tem aqui essa cor azul belíssima Vem aqui o High Charge Eita Aqui ó Dentinho é bem forte gente Olha só como que ele fica Só cuidado com esse vão aqui Quando ele estiver batalhando E o combo aqui vem pesando ao todo Mantenha-se ó 74.4 gramas gente Esses pequenininhos aqui estão pesadões E ou como eu gostaria que tivesse vindo aqui Sua versão Limit Break Porque aí seria a versão definitiva mesmo Das peças do Rikaru Gente é mais um pra nossa coleção De várias cores E com o Karma bonitão Agora um bônus que a gente encontra nesse Random Booster É o fato que você pode criar versões definitivas Do Infinity Aquiles E do Tempeste Dragon Vou pegar aqui Tempeste Sombrio Vou pegar ele por aqui Pega o seu chassi 1A preto e amarelo Que é do seu combo stock Chega aqui com o seu High Charge E ó Que beleza galera A gente tem aqui um Tempeste Dragon Definitivo do Belial Com Tempeste Dragon 1A que ele já utilizava na época E ainda por cima Com um Charge mais alto E mais poderoso Olha só como ele fica galera De mesmo modo Você pode fazer isso com o Aquiles também Pega o Infinity Aquiles Que pode ir de Sword ou de Shield Coloca o 1B Que era do combo dele De Random Booster Vem aqui ainda por cima Com o Metal Dimension E pronto Olha só como ele fica também galera Esse aqui é o momento ideal De você pegar o Infinity Aquiles Se você não conseguiu ali na época Compre esse conjunto Desse Random Booster completo Que você fica com eles aqui ó Tempeste Dragon De High Charge Sombriozão E também Infinity Aquiles Sombriozão Com Sword E com Shield E também Metal Dimension E agora galera Vamos colocar esse King Helios 2 Pra lutar Enfrentando outros Helios Outros Kings Evoluções de sua época E demais Base Sparking Relacionados ao do Booster Vamos lá E precisa de um Leg Rip O King Helios normal Contra este King Helios Que vem metalizado Com Karma Com High Charge Dash Vem enfrentando Todo mundo que tá de King Que tá de Helios Eita E teve até Closão E camada de energia voando E precisa de um Leg Rip Agora vamos colocar O Helios Garrafro Que tem o Disco fusionado E tudo mais Atenção Vamos ver como é que a gente faz Contra o desmetalizado ali Mesmo que pelo menos Tem o Disco com uma função a mais Nosso B ali Bem tonto Olha ali O High Charge deixando Desequilibrado Bater ali no 1BD Pelo menos contra o da Hasbro Ele foi ganhando E precisa de um Leg Rip King vermelho né gente King Fafnir Que veio com o Defense Vamos ver como é que ele faz Bateu aqui Vários Kings lutando E tem Overfinish também E precisa de um Leg Rip Mais um Recolor de King Pra gente enfrentar dessa vez O Colossal Helios branco Da Hasbro Atenção Esse aí tá com como o normal dele Vem com o Disco de Forja Double O Onde naquela época Eu tinha saudade viu Onde a gente tinha A cola normal Se fusionado E um Recolor Com o fusionado Aí depois a gente juntava os dois Pena que isso não aconteceu tanto E tem 2x um Leg Rip Falando de Recolors esquisitos Temos aí o Super Hyperion Que veio com o A Preto E o Quick Sem Dash Essa é uma das pontas mais estranhas Que existem gente Já que a gente tá enfrentando aqui Tantos Recolors Daqui do Helios E também do Hyperion Vamos agora enfrentar aqui Um Super Preto Enfrentando Helios Preto Dois pretos aqui Dos Irmãos Solares Quick Sem Dash Caindo no chão E aqui é o High Charge ajudando E tem 2x um Leg Rip Aí depois ele evoluiu né gente Helios Volcano Como é que você faz Tá ali com sua Zona em Dash com o Z Ativação de Limite e Break Essa ponta com esse pratinho metálico Tão bom Tá ali embaixo E o nosso King Helios 2 ali Tontíssimo gente Dá uma boa desestabilizada A medida que ele vai batalhando Infelizmente depois o High Charge e Dash Consegue manter ali a compostura E falando de manter equilíbrio Da vez a Zona em Dash com o Z Empurrando o adversário pro chão E precisa ser um Leg Rip Vamos agora colocar duas pontas High né Olha aí ó High Charge Dash Contra High Hold Dash Do Variant Spriggan gente Ele parece ali uma grande coroa de flores Em seu formato tão esquisito E ele é legal de misturar com o World Fazer o World Spriggan dourado gente Vai dando ali a batida ao redor Tá ali High Hold Dash High Charge Dash Levando a vitória E precisa ser um Leg Rip Entra agora no campo O Death Solomon Que até agora a gente Apesar de ter o nome dele traduzido A versão localizada Spell Scraper A gente não viu o avatar dele Nem no anime Nem no Beyblade Burst Shep Eu acho que o demais Spell Scraper Não teve nenhuma listagem Nem nada do Walmart Só a gente sabia como é que era o Bey Então esse pode ser um dos avatares Que a gente nunca vai ver Como que seria ele invocado E como seria seu especial O vencedor inclusive é o Helios E Jesus não é ele Vamos agora trazer os famosos de Sparking né gente Vem agora com vocês Olha aí Fafnir com o seu 2S No modo contra-ataque Saudades viu Hasbro Bem que esse chassi poderia ter virado Um disco fusionado Contra-ataque dando a batida Utilizando ali o Nafin Que pra mim O time da Takaratum Ter utilizado um Nafin Em vez de uma ponta com o amortecimento melhor Nessa época Simplesmente por corte de custo Podia ter vindo absorber Ou coisa melhor Mas o Fafnir levou a vitória E Jesus não é ele E falando do GameCleanDragon Já que a gente viu aí Suas mecânicas Suas asas repicantes Seus vários modos E tudo mais Olha aí gente Tempeste e Dragon Inclusive batalha de charges Charge meta E o Rai Charge Dash Mas foi o Dragon que venceu E tu usou um Let it rip Com vocês e agora O World Springer Let it rip Cujo QR Code Aliás Já que a gente tá falando aqui De Springer e de Spryzen O QR Code Da Springer e Astral Spryzen A gente deu Confiram aí Na descrição E é uma pena E é uma pena Que a Blade Astral Ela gira pra esquerda E pra direita Mas o tipo do Spryzen Gira só pra uma direção Pelo menos o World Da Hasbro Girava pros dois lados Vitória do Helios E Jesus não é ele Com vocês agora aí Longinus Tá no campo Que bom que pelo menos O chassi 3A Ganhou uma versão disco E o bom de existir Um 3AD Que você pode colocar ali Até em V10 Fazendo uns combos Bem malucos Que vale a pena experimentar Lá embaixo Inclusive Lista de Karma Que é uma peça Que viria depois Um Longinus Que bate agora E gente A Shard Ajudou E Jesus não é ele Ah agora a gente Tá chegando Os peixes grandes Galera Olha aí ó Brave Valkyrie Tá ali Com seu Evolution Dash despertado Olha o impacto grande Helios querendo provar Seu valor ali Muito saltitante Com desequilíbrio E olha que ele não tá Com 4A Dependente do Hyperion Vai dando a batida Vem batendo Com o seu 2A Borrachenta Atenção Quem é que sobrevive ali Vai caindo Olha aí os Lides Gente Eu acho que aqui Foi Helios viu E Jesus não é ele Entrando agora No campo Vem aí o Ultimate Valkyrie Preto e Branco Um dos B's de principal Destaque do Random Booster Que eles vieram E a gente tá sabendo aí Que aparentemente Um dos setes finais De Beyblade Burst B.U. Vai vir com o Ultimate Valkyrie E um Spriggan Definitivo mesmo Vitória aqui O Helios E Jesus não é ele E já que a gente tá falando De B.U. De Bey definitivo Lá vai Olha aí Divin Belial Olha só Destruindo muito Gente Tá tontíssimo A gente pode não saber Como é que vai ser Esse Spriggan definitivo Mas a gente tem que ver Que a vitória Que foi do Divin Bateria de testes Concluída Galera Esse aqui é um combo Bem bugado Ele tem uma performance Bem errática No B.I.Stage Mas as peças Que vem com ele Só traz benefícios Pro Blader É Helios acessível É o core metálico Karma azul High charge dash E se você quiser Mais um disco colorido De Beyblade Burst Dá uma olhada Aqui no Super Hyperion Ele vem com giga Vermelho galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui E não deixem de se inscrever Até a próxima E muito obrigado